Música 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 O que você achou? Choveu? Eu não filmei bem a... Não fui? Nossa senhora sai debaixo de mim Música Salve rapaziada, bem vindo a mais um vídeo Hoje, primeira volta Dos 70 Minutos Piratão E mano, estamos com aquela Visita especial aqui ainda Ele Riva, já está até com o capacete na mão Você vai andar mesmo no 70 Piratão Riva? É piloto maluco meu filho Rapaz Então o Nego Bala vai dar um tranco na moto aí Neguinho, último vídeo aí A gente funcionou a moto, tudo e faltava um pouquinho de acerto E aí como que está? Ficou na sua missão Zé Já aumentei um pouquinho de clê Precisou aumentar mesmo de clê, óbvio né? Liguei a sonda aqui, agora está filé Está tudo bonitinho, então... Só não tem lenta Riva, do resto tem tudo Mas a gente não vai correr na lenta Não, é não, quer correr na alta Então esse quebrador aqui Ele tem um probleminha meio ali na baixa dele Mas isso é suave, o que importa para nós é a alta Como é uma moto de corrida E no nós ainda, ó Aqui ó, moto de corrida no nós, ó Então é isso aí Riva, é o que tem para hoje Então o Neguinho vai dar uma andadinha Para você sentir, para você ver como que é o trem aí Aí depois você vai no toque danado Ah, essa moto aqui é mais focada para a velocidade final né? Então eu creio que a velocidade aqui na rua assim não vai ser muito surpreendente não Vamos lá Então vai Neguinho, mete marcha aí Pega o bala e vai dar o Tranks Vamos ver Aí ó Será que pega fácil Riva? Ixi, não pegou não Vai pegar, vai pegar Olha lá, olha lá Tá descendo peidando, mas tá descendo Aí o trem pegou rapaziada, aí ó Pegou hein Dá uma voltinha lá para a galera ver Marcha Puta Negu, bala doido E aí mano? Fala minha nossa sim Cê viu? Rapaz, riscou o chão bicho Aí aqui rapaziada ó Ó Riscou o chão, essa dentinha riscou o chão hein Rapaziada, ao vivo é diferente É diferente né? Só quero ver o 220 por hora hein Rapaz, esse nego é doido Esse nego é meio abestado viu Aí o bagulho setentinha saiu que saiu riscando o chão bicho Da hora Neguinho? Ficou bom? Rapaz Aí rapaziada Vai lá aí mano Ó, não pode só passear na dor hein Seu passeador ela afoga Não pode só passear na dor Não pode só passear na dor Não pode só passear na dor Aí rapaziada ó Só tem, horrível Só tem bem da frente tá? Rapaz Rapaziada 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 Ele sabe, ele sabe Ele sabe, por exemplo Ele vai nas arrancadas né wears Na verdade né mano Ele vai nas arrancadas. Olha o velho Itakitab. Olha o Ribão, olha o Ribão. E aí, Ribão? Olha lá, olha lá. Ele gostou do protótipo. O Vítio gostou, mano. Riva no protótipo da Autogine no setentão, rapaziada. Porra, mano. O Vítio vai mesmo. Vai, Riva Tóquio. Vamos ver o que ele achou do setentão, rapaziada. Olha aí, filho. Ele representa. Ele vai ser o piloto. Ele vai ser o piloto. Tem que ser o piloto, mano. Rapaz, vai ser o piloto, o Riva. O Rio vai ser o piloto da equipe. Tem que ser o piloto da equipe, mano. Não, ele tem que ser o piloto. Tem que ser o piloto. Tá bom, Riva. Ele tem que ser o piloto. Tem que ser o piloto, Ribão. Vamos ver aí. Vai que vai, filho. Quem falou que vai ir no piloto, rapaziada? Ai, do céu. Ele gostou, né? Ele gostou, mano. Ele gostou. Chega, pela fé de Deus, mano. Ele gostou do motor, viu? Gostou, gostou. Rapaz, neguinho, com ele em cima. Vem 220 fácil, mano. Vem 220 fácil com ele em cima, neguinho. Eu acho que vamos jogar ele na bala. Aí não vai, não. Não vai, não. Não vai, não. Não vai, não. Não, ele falou assim. Que não anda de moto, que não sei o quê. Não anda de moto o quê, rapaz? Olha o velho aí. Tá nativa, filho. Olha lá. Olha o velho. Olha. Ah, olha o magreiro do bicho. Só um pó da raviola. Rapaz, ele gostou. Ele gostou assim. Ele gostou. Ah, moleque. Olha aí, rapaziada. E aí, o que você achou? Deixa eu ver, deixa eu ver. E aí, Riva? O que você achou? Tô tomando gosto pelo troço. É gostoso, não é? Na arrancadinha isso daí? Não dá tempo nem colocar a terceira, velho. Não dá. É curtinha, né, mano? Quer dizer, na hora de a moto é longa. E o trecho que é curto, né? O que você achou? Véi, eu montei minha quinhentona lá, tá ligado? Mas não é parecido, não, velho. É diferente? É sério, não tô inventando não, velho. O bagulho é louco, Riva? É diferente, é diferente. Aqui, na verdade, você tá vendo aqui uma moto de pega mesmo. É um soco, é um soco. De rodovia, né? Eu não firmei bem no punho. Quase que ela sai debaixo de mim, velho. Quase que vira um desenho do pica-pau, né, Gui? Ó, Riva, eu tava vendo. Eu fico em cima da moto, geralmente, né, mano? Não dá pra ter noção do bagulho. O bagulho é forte, Rick. É forte, Rick. Vem, Neguinho. Eu não acelerei, velho. Mano, não ganhei. Porque eu não conheço. É. Fui lá, no semáforo. Eu vi lá, parou o semáforo, tudo. Falei, olha aí. Ô, Riva, mas a celular acendeu aqui, ela sai tracionando a roda já, mano. Tu é, doido. E pode ver que é um pneu normal, não é um pneu que gruda, então sai patinando. Eu acho que não tem nada no pneu aqui, né? É perigoso, mano. É perigoso. O Neguinho já deu uma volta com ela aqui. Rapaz, você, ele deu uma puxada ali, ela não filmou, mano. Não, mas ele não filmou. É, ele foi ligar, falou assim, ah, vamos ver como que tá o motor primeiro, ligar antes de começar o vídeo. Ele deu uma puxada aqui, que a moto deu duas sambadas pra lá e pra cá. Falei, mano, caiu. Já era, caiu. Ele segurou o bagulho, mas quase, Neguinho. Não, quase caiu mesmo. Peguei mesmo o negócio, velho. Foi, mano, não filmou, mano. Se pegar o toque dela, velho, anda. Anda, 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 anda. Você acha que vem os 220 por hora, Riva? 220 é muita velocidade, mas eu acho que trabalhando vai chegar, velho. Vai chegar. Você acha que a moto tá certa pra rodovia, Neguinho, mais ou menos? Só tem que acertar a relação, né? Eu acho que isso aqui, porque aqui tá praticamente quase a mesma relação dos 190. Nós só colocamos o peão 17, entendeu? Pra começar. Eu acho que vai pedir mais. Diminha um pouco a coroa. É, eu acho que vai pedir mais. Pai, aproveitar que o Riva tá aqui. Ele viajou 3.500 quilômetros e lá vai cacetada. Vai ser raro ele voltar aqui. Porque vai voltar daqui uns 10 anos só. Ou mais. Ou mais. Então, mano, essa é a chance dele ver a moto dando 220 por hora, presenciar. Que tal a gente gravar esse vídeo hoje? Bom, tem poucos dias, né? Tem poucos dias. Ou não, se não, não dá hoje, amanhã. Amanhã ele tá aqui ainda. A gente vai fazer pra gravar amanhã esse vídeo, né? Se der pra não gravar hoje, não grava hoje. Se não, ela grava amanhã. E vai ser daquele jeitão. O painel 2021 do Nego Bala. O Nego Bala vai colocar o painel aqui. Vai dar certo. Mano, GoPro na cabeça. Eu até pensei, vou encaixar ele aqui. Vai ficar em pézinho, ó. Vai, né? Não liga pra minha mão, não, que é assim mesmo. Ah, tô beleza. Então, morou? Então, rapaziada, próximo vídeo. Deixa o like, comenta aí o que vocês acharam do Riva andando nos 70 anos piratão. Comenta aí, velho. Mas você viu que é um piratão mesmo, né? Piratão. Galera, se não bater o 220, nós temos que fazer daqui pra antes de eu ir embora. Tem. Antes de eu ir embora, a meta é bater 220. A meta é 220. E não tá longe, não. Não. Se chegar uns 215, 210, eu já tô feliz. Mas se der os 220, rapaz, aí eu tô mais feliz ainda. Será que é o único do Brasil? É, eu acho que, né, rapaziada, montando assim, mostrar o projeto. Foi uma série esse projeto aqui, né? A gente mostrou tudo. Foi um passo a passo do motor. A gente mostrou fazendo cabeçote. Válvula de titano, válvula de SMURR. Então, é um negócio cabuloso. Quando eu vi, eu vi a montagem. Tô pensando comigo. Os caras montando assim, mas isso é uns caras doidos. Não vai dar esse nunca. Não vai dar não. Mas depois que eu montei e acelerei, eu acho que ela vai, velho. A dúvida já ficou meio diferente, né, Ivo? Vai, vai. Fazia quanto tempo você não andava na motinha assim? Protótipzinho, motorzinho? Não, protótipzinho. A única que eu andei foi a minha, mas não acertei ela. Mas tá bem próximo disso aqui. Lembrando que o meu pistão é lá, 95. 95, né? E aqui da BED quanto? Aqui é 70 milímetros, com curso indefinido. O curso é no limite aqui. É infinito. É infinito. O curso aqui nunca tem fim. É adaptável. É adaptável. É aceitável o motor. Então... O que você montou lá é... É 95 mesmo? Com cara que tem curso? 95, neguinho. Moço, Kiko. Você acha? É 500 milímetros. Mas no 150. Aqui bastou uma vareta. 550. É igual o motorista que tá fazendo, neguinho. Ah, o 4 válvulas, né? É 4 válvulas no trem, bicho. Na verdade não dá 500. Dá 469. Caraca, moço. Ah, mas... O que você acha? O que você fala que tá próximo disso aqui, moço? 90. Rapaz, então tá bom. Porque o motor dele é bruto. Então eu tô feliz com o motor dele. Isso aí, isso aí. O que você acha? Vou participar das arrancadas, velho. Arrancada oficial, né? Ah, tá. Na autódia. 200 metros, no máximo um quilômetro. Rapaz, do céu. Não, e eu fiz pra fazer a história. Não foi pra passar mostrando em YouTube, não. É. Isso aí. Então, rapaziada. Esse daqui é o projeto. Sabe também do Piratão. O Riva hoje, ele viu que o negócio funciona. É uma pirataria de verdade mesmo. Não é mentira. Pirata. É pirata mesmo. E agora o foco é os 220 por hora. Fechou? Vai ser fácil. Então, rapaziada. Riva. Valeu aí pela visita. Valeu pela voltinha na moto. Se neguimbala não bater, vai ser por causa do tempo. Aí eu assumo o top da moto. Olha. Aí eu quero ver, então, hein? Você vai ver. Então eu quero ver, rapaziada. Ela tem que bater os 220. Então eu tô com o neguim ou comigo. Você vai ver. Quem quer ver o Riva dando top speed no 70 Piratão, comenta aqui. Vai lá no canal dele. Dá aquela força. Riva. Acabou de chegar aí nos 200 mil inscritos. Rumo aos 200 mil, né? Vamos embora. Então, rapaziada. Não é nada 100 mil aí seguidor pro cara, mano. O cara merece. Porque ele é a lenda aí da retífica, da parte de sorda. Desafio aí, quando atingir aí. Vamos colocar 300. 300. A gente vai vir e eu vou trazer o meu protótipo. 300? Vamos ver sim. 300 mil inscritos aqui. A gente traz o meu protótipo pra bater com o neguim aí. Rapaz. Não, mas aí é muita coisa pra pouca inscritos, eu acho. Aí tinha que ser tipo assim, uns 500 mil, né? A meta, né? Tinha que ser uns 500 mil. Não, galera. Só mais um mil. Mas é só fazer uma forcinha, galera. É só fazer uma forcinha. É, se bater uns 500, tá bom. É só fazer uma forcinha. 30% que sair daqui da Autogiro pra ir lá pro canal do Riva, já dá uns 500 mil. Então não é muita coisa. 30% é o número que a gente chegou aqui. Do elo do gigante. Ó, 30% é o número que a gente chegou aqui de dar 220 por hora. É. 30% é a quantidade de metanol que eu tô usando aqui. Ah, entendi. O resto, então 50% é... Entre nós. Meu Deus do céu. Então é isso. Até o próximo vídeo. Falou. Até mais, galera. Fui. 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 Fui.